O MMA é cheio de lutadores que são muito casca grossa e que em suas lutas vão até o limite. Ou seja, os caras deixam tudo dentro do queijo e nesse vídeo de hoje eu separei para vocês o top 10 com lutadores insanos. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ao Diabo no Queixo, se inscreva no canal para mais vídeos como esse aqui que tem vídeo de MMA toda semana. Vamos nessa para o top 10 lutadores insanos. Na décima colocação, o Rob Lawley. Eu acredito que todos vocês que são fãs de MMA já esperavam o Lawley nessa lista. Esse cara já travou lutas absurdas dentro do octógono e nunca se dá por vencido. Não é por acaso que o Rob Lawley é um lutador tão querido pelos fãs de MMA. Na nona colocação, o Clay Guida. O carpinteiro Clay Guida também é outra figura bem eletrizante dentro do octógono. Ele quase sempre busca uma luta violenta e não costuma desistir fácil. O Guida é um veterano do UFC que já fez batalhas duríssimas no octógono. E hoje até já estando mais velho ainda entra no pique para fazer grandes lutas. Na oitava colocação, o John Linek. O Mãos de Pedra também é conhecido pelo seu estilo de luta totalmente agressivo. Se depender só dele, a luta é uma verdadeira trocação franca e brutal. O John Linek é um dos caras que eu mais gosto de ver em ação. E ele era temido pelo seu punch e agressividade exagerada nas lutas. Na sétima colocação, o Chris se bora. Se tem uma lutadora que realmente merece esse título de lutadora insana é a Chris se bora. Ela não só vence suas adversárias como também destrói elas com muita brutalidade. Antes de ser derrotada pela Amanda Nunes, a Chris se bora era considerada praticamente invencível. Não tinha como dizer que uma mulher poderia vencer a Chris para você ver o nível que ela atingia. Ou seja, mais que merecido seu lugar nessa lista. Transcrição e Legendas Pedro Negri Na sexta colocação, o Nick Diaz. O Nick Diaz é um dos caras mais B10 do MMA. O cara chama a atenção dos fãs dentro e fora do queijo. E o cara não é apenas marra. Ele também é um lutador muito bom e sempre que entra para lutar, ele parte para cima para a briga mesmo. Isso é que torna o Nick e seu irmão lutadores queridos pelos fãs. O Nick Diaz é um dos caras mais B10 do MMA. O Nick Diaz é um dos caras mais B10 do MMA. O Nate Dias é um lutador muito interessante e complexo. Com esse usuário da erva do cramunhão, ou é 880. Mesmo que o cartel profissional do irmão mais novo do Nick não seja essa maravilha toda, ninguém pode negar o quão persistente e obstinado é o californiano. Vencedor da quinta temporada do The Ultimate It Fighter, Nate é geralmente visto como desleixado, mas acho que a palavra que melhor define ele é cascudo. Diferente de todos os rivais anteriores do Conor McGregor, o Nate cargou e andou para todas as provocações do irlandês, e não deixou o corno entrar em sua mente. Ou seja, o cara é tão esfarelado psicologicamente, que o Conor não conseguiu sequer o tirar do sério, mesmo apelando para o trash talk forçado. A fumaça nos hemisférios cerebrais do Nate, apesar de o deixarem parecendo um morador de Itaquera, também o ajudam a controlar seu ímpeto insano, rararará. Mas falando sério, acredito que a força mental, e a resistência à porrada, são as maiores vantagens do americano. Alguns chamam o Nate de maluco, eu prefiro chamar de malandro. O querido Justin Gaethje pode ser definido como um clássico paciente manicomial. E vamo combinar, pra ganhar do Ferguson, só sendo meio coringa das ideias também, rararará. O fato é que a esmagadora maioria dos lutadores de MMA evitam o levar pancadas na cabeça, e se protegem ao máximo para preservar a integridade física, mas o nosso menino de ouro americano é completamente diferente dos demais. O ex-campeão do WSOF, adora a violência e a pancadaria, e quanto mais o combate exige o caos, mais ele mostra as garrinhas. O Gaethje pode não ser o atleta mais cerebral do mundo, mas sem dúvida é um dos mais amados pelos fãs de luta. Afinal, quem não gosta de ver um inconsequente com leves distúrbios mentais trocando porrada, garantindo o entretenimento dos admiradores das artes marciais, e de brinde ganhando uma demência pugilisticazinha, rararará. Na terceira colocação, o Paulo Borrachinha com nossa medalha de bronze. Com certeza, o Paulo Borrachinha não pode ficar de fora desse top 10 de forma alguma. O cara é uma máquina de agressividade e quase sempre resolve as paradas antes dos juízes. E fala a verdade, galera, olha aquela luta do Borrachinha com o Romero. O cara não parou de andar pra frente contra o adversário mais assustador da categoria. Cara, na boa, o Borrachinha é um animal. Eu sou Terminator Eu sou Terminator Na segunda colocação, com nossa medalha de prata, Diego Sanches. É, meus amigos, pra quem começou a acompanhar o MMA há pouco tempo, vai estranhar o Diego Sanches nessa lista, visto que ele já está na reta final de sua lendária carreira no UFC. Mas pra quem já é fã mais das antigas, tá ligado como eram as lutas do Diego Sanches. O cara é praticamente louco pra valer e quando estava no octógono deixava tudo o que tinha lá dentro. Quem não lembra das clássicas lutas contra o Gilbert Melendez, BJ Penn e Clay Guida? O Diego Sanches era demais. O Diego Sanches era demais. O overboard mostra de sistemas tem muita coisa, sabedoria e na grandeFarmicazione e nasse atado. O Charles SanchesHijão e Guida? É, mean, isn't a nuIVA. É, em Nodторов Que... 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 august... Que... 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 Na primeira colocação com nossa medalha de ouro, Vanderlei Silva. Não tem como colocar outro lutador na primeira colocação. O cachorro louco é pra mim o lutador mais insano da história. Vanderlei Silva não costuma levar desaforo para casa e resolve a parada dentro do octógono e fora se precisar. Pra quem viu as lutas do Vanderlei no Pride e algumas que ele fez no UFC sabe do que eu tô falando. Era demais, cara. Pra mim o Vanderlei Silva é obrigatório na primeira colocação desse vídeo. A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de apoiar o vídeo deixando seu like. Muito obrigado e deixe sua opinião sobre o vídeo. Seria legal você deixar aí abaixo a sua lista também. Beleza? Eu gostaria muito de ler. E eu gostaria de agradecer a participação do meu amigo narrador do canal MMABR. Eu gostaria de dizer que foi uma honra fazer um vídeo com esse cara. E eu peço pra você que não conhece o trabalho dele, vá lá no canal dele e se inscreva. É muito bom. Acho difícil vocês não conhecerem, né? Mas se não conhece, vai lá. Eu recomendo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL